Olá, bem-vindos ao Aqui na Bélgica. Atendendo a pedidos, esse capítulo é destinado àquelas pessoas que estão vindo para a Bélgica para passear e não sabem direito para onde ir. Bom, eu preciso ser sincera que eu só conheço a parte dos Flandres, né? Eu não conheço muito a Valônia. Eu já visitei Liege, que é uma das cidades de lá, mas não saberia falar direito, assim, como ir, onde ir. Já os Flandres eu já passei bastante aqui, então posso dizer realmente quais são as melhores cidades para você visitar e o que fazer ali. E eu fiz uma listinha com cinco cidades, vou dar de mão beijada aí para vocês um roteirinho para vocês que querem passear para cá. E vai anotando então, e eu também vou dar os preços aqui, porque eu sei que a maioria de vocês vem com o dinheirinho contadinho, né? Então eu vou fazer o possível para deixar bem fácil. Primeira coisa que é bom dizer, se você quer ver natureza, né? Se você está pensando em ir para a praia, fica no Brasil. Em alguns países europeus você vai encontrar, né? Natureza e tudo mais, né? Umas praias muito lindas, mas gente, desbrava aí o Brasil primeiro, né? A gente está tão pertinho, né? E a gente ajuda a economia do país e tudo mais. Quando as pessoas vêm aqui para a Bélgica, é importante que elas já vêm conscientes de que elas vão andar muito, ver muita arquitetura, muito museu, ver castelo medieval, ver campos de concentração de Segunda Guerra Mundial que a gente não tem, né? No Brasil, por exemplo, é importante. Dói, né? Dizer que vamos fazer disso um turismo. Mas também não se pode esquecer, né? Que isso existiu na história. Então acho legal visitar, sim. Inclusive isso aqui eu não tinha notado, mas tem uma cidade aqui na Bélgica chamada Brendon, que é onde tem um campo de concentração que foi ativo na época da Segunda Guerra Mundial, né? Na época nazista. Para quem estuda essa época da nossa história, né? É legal ir visitar, mas é bem pesado, tá, gente? Eu visitei lá umas duas vezes. A primeira porque eu queria conhecer e a segunda para levar minha mãe e tal. E minha segunda vez eu não consegui ver tudo de novo, não. Porque é bem pesado. A primeira cidade que, assim, é uma das favoritas aqui da Bélgica, principalmente das partes dos Flanders, é Hjent. Bom, lá é uma cidade linda, uma das favoritas dos belgas também. É uma cidade que, assim, tem um canal onde você pode pegar um bote e tem castelos medievais. O que é interessante nessa cidade é que antigamente ela era uma cidade onde as pessoas iam para morrer. É muito legal. Quando você pega um bote para passear pelo canal que eles têm lá e o guia turístico vai contando. E é muito engraçado porque ele vai falando todos os lugares onde as pessoas passaram as suas últimas noites. Normalmente a execução, né? A guilhotina era até um presente de Deus, porque, assim, normalmente eles gostavam era de torturar as pessoas, né? Tanto que lá tem o castelo chamado Kravenstein e você precisa visitar se você for para aqui antes. Vamos dizer o castelo da tortura. Então, assim, além de você visitar um castelo medieval, né? Bem antigão mesmo, assim, com aquelas pedras e tudo mais. Lá eles explicam como é que as pessoas eram, na verdade, torturadas para se obter a verdade delas. Não, é mentira, porque, bom, se você está sendo torturado, você fala o que o cara quiser, né? Não é muito pesado, porque acho que não é tão recente quanto, por exemplo, o campo de concentração, né? De brindão. A gente leva meio como fantasia, assim, a gente não sente muito que isso aconteceu de verdade, sabe? Mas a verdade é que é bem trash, né? Se você for ver mesmo, é loucura que isso aconteceu mesmo, gente. Nossa, é loucura mesmo. Em Ritz, além disso, só as paisagens que tem lá. É uma cidade linda mesmo, enorme. E ela é muito, assim, muito multicultural. Tem muita gente que mora lá para estudar, porque é uma cidade linda, né? Atrai muito turista. Só que ela não chega a ser uma Bruxelas, sabe? Então, assim, é mais bacana, porque não é tão comercial assim quanto Bruxelas, vamos supor, né? Então, tem coisas muito típicas belgas lá. Uma das comidas típicas aqui da Bélgica se chama Stoffless. É batata frita com uma carne de panela, só que o molho que vem junto com essa carne é feita com cerveja, e é uma cerveja da Bélgica, né? Então, assim, é bem especial. E lá, eles fazem uma das melhores cervejas também da Bélgica, né? Uma das principais cervejas de Ritz se chama Frut. Mas eles usam também, às vezes, por exemplo, cerveja de trapista. Quem toma cerveja conhece esses tipos de termos, né? Eu aprendi aqui na Bélgica, né? Que trapista é a cerveja feita pelos monges e tal, e não é muito comercializada, e é bem especial e tudo mais. Mas eles fazem esse molho, né? Com essa carne. Uma cerveja é uma delícia. E lá eu recomendo comer. Bom, em Hente, eu recomendo que vocês comam também uma sopa que é muito típica de lá, chama Wattrozoi, que é uma sopa com frango e tudo mais. É bem típica de lá, então... Delícia. Bom, daí passamos pra Brugge, que é a minha cidade favorita na Bélgica. Gente, essa é uma cidade, ela parece que saiu de um conto de fadas. Ela tem também um laguinho, esse laguinho é cheio de cisne, e aí você tem as carruagens, né? Tal, com os cavalos muito super bem tratados, né? Não é aquela coisa, assim, que você fica com dó do cavalo, né? Que nem no Brasil. É o tipo de cidade que se você não tiver um roteiro, não souber direito pra onde ir, você vai andando e você vai se apaixonando do mesmo jeito, tá? Você vai descobrindo sozinha a cidade, muito linda mesmo. Mas ela tem também as atrações, né? Normalmente lá tem muito museu, né? Um museu temático, no caso, a última vez que a gente foi, por exemplo, eu tinha um museu sobre o Salvador Dalí. Tem também as torres, né? Belfort, que a gente chama. Uma das coisas que eu recomendo fazer com certeza é andar na carruagem, porque aí o próprio guia turístico fala o que que tá acontecendo na cidade, o que você pode fazer. Gente, Brugge é o lugar pra você visitar, por exemplo, fábrica de chocolate. Ah, lá tem também o museu da batata frita, que é muito legal. E lá você descobre, por exemplo, que a Bélgica é o país oficial da batata frita, porque foi um belga que descobriu como fazer uma batata frita e lá você descobre porquê. Também em Brugge tem as lojinhas de bombom artesanal mais especiais, assim, sabe? Então você entra numa loja que vende bombom, vende chocolate belga, né? Realmente belga. Qualquer bombom que você for comprar, você não precisa nem saber o que tem dentro. Gente, é uma delícia. Você vai morrer de tanto comer chocolate. Lá também, uma das especialidades de Brugge é o Stoffless, porque a Brugge também tem as cervejas trapistas, né? Cervejas feitas na região por monges e tal. Também tem cervejas comerciais super famosas. Eu lutei aqui um Brugge e esses outros, que é uma, assim, conhecida no mundo todo. Como as melhores cervejas vêm dessa região, é lógico que um dos principais pratos, né, belgas, que é o Stoffless, vai ser muito especial. Aliás, cada região que você come um Stoffless vai ser diferente. Se você for pro sul do país, por exemplo, vale a pena pedir de novo um Stoffless, porque vai ter outro sabor, porque eles vão fazer com outra cerveja e tudo mais. Essa cidade, Brugge, ela é tão encantadora. Se você for andando assim, você percebe que ela tem muitas pontes, sabe? Você vai subindo e descendo as pontezinhas e tal. E, inclusive, Brugge, nessa palavra, significa ponte. E é isso, Brugge tem um monte de pontezinhas mesmo maravilhosas, onde você vai tirar auto-selfies, né, porque hoje em dia até precisa. Brugge é tão linda que ela é considerada a Veneza do Norte, eles dizem. Bom, aí a gente vai pra Antuérpia. Gente, Antuérpia é a segunda cidade, assim, mais movimentada da Bélgica, né? Primeiro vem Bruxelas, depois vem Antuérpia. Mas Antuérpia é também grandona, ela também é cheia de turista. Só de você chegar na estação de Antuérpia, você já fica encantado, porque aquela estação é maravilhosa. Ela tem, assim, detalhes em dourar, em ouro e tudo mais. Já foi filmado filmes lá, então, assim, é bem lindo mesmo. É uma cidade grande pros belgas, né? Os belgas vão lá fazer compras, os belgas vão lá no zoológico, vão nos museus de lá. Um dos principais museus, assim, os museus que eu mais adorei até hoje, aqui na Bélgica, está lá. Chama a Casa de Rubens. Rubens, ele foi um pintor, arquiteto, escultor, famosíssimo na época aí de 1600 e tudo mais, né? Barroco. E ele tem, assim, a casa dele, onde ele viveu em Antuérpia, e você visita a casa do cara, né? Então, muito bom. E essa casa está cheia das pinturas dele, das esculturas que ele fez. E é muito legal porque ele fazia muito alto retrato, então você vê ele, você vê a mulher dele, que era muito mais nova que ele. É encantador, assim, sabe? A casa é uma casa enorme, tem um jardim legal lá, tudo. Nossa, vale muito a pena. Pra você entrar na Casa de Rubens, você paga 8 euros, vai fazendo conversão aí, gente, né? Tô falando tudo em euro, então 8 euros vai ficar aí, sei lá, uns 20 reais. Mais que 30? 8 euros, nossa, baratinho. Uma das coisas que vale a pena sempre visitar são as igrejas, os lugares, sabe? Não importa a sua religião, não sei se você visita a igreja ou se não visita, mas é mesmo assim sempre interessante. Todas essas cidades têm essas catedrais, é muito importante visitar. Algumas têm, inclusive, monumentos conhecidos, assim, feitos por Michelangelo, por escultores famosíssimos. Em Antuérpia tem uma igreja, uma catedral, né? Chamada Onze Oliveira Vral, seria a igreja de Nossa Senhora Aparecida. Ela é fantástica, ela é enorme, linda, maravilhosa. Vale a pena visitar, e tem toda a história da igreja, né? Como ela foi construída ou quando, e os monumentos que tem lá. Então, muitas vezes, pra você visitar a igreja é grátis, mas vai ter um pedaço que é pago, porque tem os monumentos e tudo mais, por exemplo, né? Bom, em Antuérpia, o que eu recomendo comer, um dos principais pratos também da Bélgica, são os mexilhões, que eu detesto. Mas, pra quem curte, assim, frutos do mar e tudo mais, dizem que é fabuloso aqui. E eles servem sempre com batata frita, gente, porque batata frita é realmente tão típico assim. Quem vai em Antuérpia, descobre umas mãos, assim, sabe? Por algum motivo, tem uma mão ali de cimento, é uma mão gigante, né? Um monumento, assim, onde você pode sentar e tirar foto. Você pode comprar chocolate em formato de mão, biscoitinho em formato de mão. E eu quero propor aqui um desafio. Pra quem for pra Antuérpia, escrever aqui, descobrir o que é essa mão. Depois é vocês que vão me contar a história. Por que que tem mão lá em Antuérpia? Tem uma história ali por trás, muito legal. Falando em Antuérpia, a gente vai pra Bruxelas. Bruxelas é, obviamente, não só a capital do país, mas a capital da União Europeia. Então, tem gente de toda a Europa e todo o mundo lá. E lá é o lugar onde mais você vai ver estrangeiros, na verdade, né? Você menos vai encontrar, lá é belga. Eu recomendo que vocês vão, aproveitem a riqueza, né, cultural dali. E coma em restaurantes que você nunca viu na vida. Por exemplo, sei lá, um restaurante grego. Nossa, é o que mais tem em São Paulo, mas tudo bem. Ou enfim, você aproveite ali a riqueza cultural e experimente coisas novas. O que eu nunca comi melhor em todo o país do que em Bruxelas é o waffle de lá. Porque aqui, o waffle é também uma sobremesa muito típica, né? Tanto que no Brasil, a gente encontra nos restaurantes o waffle belga. É porque realmente eles fazem aqui de um jeito que não tem igual. E em Bruxelas é especial isso. Você pode comer, por exemplo, o waffle com... Ou só com açúcarzinho, né? Eles fazem na hora, então bem quentinho, assim. Ou você toma com sorvete, ou com chantilly, com morango. Enfim, com chocolate, né? Você escolhe lá a sua meleca, né? Pra comer junto com o waffle. Só o waffle vai custar aí uns 3 euros. Mas conforme você for colocando as coisas em cima e tudo mais, Chega uns 10 euros, então você vai com calma. Um dos mais visitados pontos turísticos da Bélgica é o Atomium. O Atomium, o próprio nome já diz, inspirado no átomo. O formato do prédio já é muito louco, né? Com umas bolas, assim. E você passeia dentro das bolas, na verdade, né? E é um museu. Na época em que a gente foi, em 2011, o tema do museu, né? O tema da exposição que tinha lá era a imigração, o que foi muito interessante. Aí eles falavam a importância dos imigrantes, quando foi incentivado, né? Quando os italianos vieram. Então, falou também da importância da imigração pra Bélgica, né? Apesar de haver aí uma corrente contra, né? Esse monte de refugiado que chegou e gente que vem tentar uma vida melhor aqui. Também tem um lado positivo da imigração, né, gente? A riqueza cultural que o país vai adquirindo e tal, é impagável, né? Não tem, assim, é sempre bom. Você tem que ver lá no site, porque eles têm uns pacotes muito legais, assim. Que você entra no Atomium e outras atrações de Bruxelas por um preço mais acessível. E se você estiver, por exemplo, num hotel em outra cidade, a passagem, né, de trem pra Bruxelas, às vezes, eles já oferecem com tudo incluso. Então, assim, eles facilitam um pouco pros estrangidos, tá? Ah, inclusive lá do topo, da última bola, né, do Atomium, você consegue ver, por exemplo, Corte Real, né, onde moram os reis e as rainhas. Você consegue ver de onde eles governam o país. Bom, e lá em cima, lógico, você tem uma panorâmica linda de Bruxelas, né? Tá muito legal. Já do lado ali do Atomium tem a Mini Europa, que também é uma coisa que você não pode perder. Mini Europa homenagem, né, à União Europeia. Então, você vai entrar lá, como o próprio nome já diz, vai ter miniaturas dos pontos turísticos de várias cidades dos países europeus. Por exemplo, você pode tirar várias selfies lá dos maiores monumentos sem visitar esse país. Então, é muito bom, né, porque, por exemplo, eu precisei falar umas três vezes pra minha mãe que eu não fui pra Pisa, só porque eu tenho uma foto do lado da Torre de Pisa, mas, né, na Mini Europa, é impressionante, assim, a riqueza de detalhes, assim, as miniaturas. É muito lindo, tudo funciona. Prédios, por exemplo, que as luzes acendem e é interativo, às vezes, por exemplo, tem o vulcão. Eu acho que era o Vesúvio, você aperta um botão lá e começa a fazer barulho, começa a entrar em erupção, é demais. Além disso, gente, fica, né, fica em Bruxelas um dos mascotes, assim, como se dizia, das esculturas mais fofas da Bélgica, que é o Manacapis. É um bonequinho desse tamanho, assim, que está com o pipi de fora. Inclusive, você vai encontrar em quase todas as lojinhas, assim, de souvenirs de Bruxelas, uns menininhos, assim, desse tamanho, com o pipizinho de fora. Não vai achar que a Bélgica é, né, safadona. Elas fazem isso porque tem um monumento lá, você andando pelas ruazinhas, você vai ver uma multidão, assim. Não estranha, eles estão tentando tirar foto desse menininho. Dizem que num outro canto lá de Bruxelas tem a menininha também, mas eu não lembro de ter visto. Pra quem tá vindo esse ano, ou na época de agosto, fique esperto porque entre os dias 12 e 15 de agosto acontece o Blumentapet, em Bruxelas, que é um evento bienal, né, acontece a cada dois anos. E é maravilhoso. Na verdade, eles montam no Grothmart, que é uma praça principal, assim, que tem todas as cidades belgas, que eu já falei no vídeo do Lire Ensolarada. Então, eles montam um tapete. É lógico que a gente não pisa nesse tapete. Feito de flores, gente. É a coisa mais linda. Mas se você não vier nessa época, né, do dia 12 ao dia 15 de agosto, você pode também tirar foto com o tapete que fica o tempo todo montado na mini Europa. que, inclusive, a foto que eu tenho é de lá. Em Bruxelas, eu recomendo, então, que você coma waffle. O mais gostoso que você vai achar vai ser lá. Cervejas, óbvio, né, lá você encontra cervejas de todo o país, né, e, inclusive, vai ter lojas especializadas pra te vender pacotes, assim, com várias cervejas juntas e tal. Inclusive, talvez um material pra você fazer a sua própria cerveja, né. Então, lá você vai encontrar de tudo mesmo, assim. Bom, gente, a última cidade que não podia deixar de ser, né, é Lir, que é a cidade onde eu vivo. E eles falam que é uma mini bruxa. Porque essa cidade é linda também, claro, é uma miniatura, miniatura mesmo, que é uma cidade bem pequenininha. Principalmente pra gente, né, pra nós brasileiros, que estamos acostumados com cidades de 300 mil habitantes dos interiores aí, né. Essa cidade aqui acho que tem 30 mil habitantes. Então, assim, é uma cidade grande e pequena, mas não tem. E ela tem um centro comercial também, né, com várias lojinhas legais e tudo mais. Tem a praça principal, o Gros Marte, como eu mostrei no Lira Ensolarada. Mas aqui tem também o canal, onde você também pode pegar um bote, né, e andar. Porque, na verdade, é bem pequenininho também o caminho que você faz. Acho que demora, deve demorar aí uns 20 minutos. Aqui também tem um monte de área verde, com patinhos e tudo mais. É coisa mais fofa. E tem a escada, né, onde você pode sentar pra tomar um sorvete, pra relaxar. Tem o Museu do Timmermans, que foi um escritor belga, famosíssimo. Tem o rosto dele, inclusive, na cidade. E ele era daqui de Lir. Tem a Zimmerthora, que é uma torre de Zimmer, né. Zimmer foi um astrônomo. E ele fez relógios, assim, que calculavam, na verdade, a posição das estrelas e da lua e tudo mais. E é tão preciso, você vê, são centenas de anos que aquilo funciona, que essa torre existe. Foi visitada, inclusive, pelo Einstein. E tá até hoje funcionando super bem. É muito legal mesmo, assim, o cara era demais. E tem também, gente, na verdade, é um bairro feito pra freiras. Eu não sabia que essa palavra existia em português. Não chega a ser um convento, né. Era um lugar só onde as freiras moravam. É muito legal porque é muito antigo, muito bem conservado. E você anda pelas casinhas onde elas viveram, então. E era tudo bem, muito simples, assim. Tudo muito religioso, né. Tem uma igrejazinha lá no bairro. E é muito legal. O Peter tá me falando agora que a última freira que viveu lá morreu não faz muito tempo. E, em homenagem a ela, tem até um restaurante do lado da beguinaria, né. É chamado Züster... Agnes. Agnes, que era o nome dela. Irmã Agnes, gente. Bom, em Lear, o que você tem pra comer? Todos esses pratos típicos, né, da Bélgica, mas aí, no caso, feitos por locais, né, tal. E batatas fritas daqui. Você vai achar o waffles, você vai achar os mexilhões, sopas típicas e tudo mais. E tem tudo aqui, né. Tem a cerveja típica de Lear, que é a Cavies. Eu nunca tomei, não sei se é boa. Ah, eu tomei. O Peter tá falando que eu tomei essa cerveja, mas não tô lembrando. Gente, eu acho que é isso. Deu pra fazer aí um, né, um roteirinho de uma viagem legal, eu acho, pela Bélgica, né. E vale a pena você visitar todas as cidades, porque tudo aqui é muito perto, tá, gente. Se você quiser ir de norte a sul do país, em quatro horas, ou até menos, você consegue. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês vierem aqui pra ali, me dá um toque, que a gente pode tomar uma coisa juntos, né, vocês pagam. Até a próxima, né, tchau.